Isto sim, aquilo não, de Ellen Santa Rosa Moro numa mata bem pertinho daqui, com muitas árvores, flores, frutos e rios. Eu e meus amigos gostamos muito de brincar por ali. A sombra repulsante das árvores, o frescor das águas, a claridade do dia ou a escuridão da noite, tudo nos inspira. Sabemos que aquele espaço é a nossa casa e devemos fazer de tudo para cuidar bem dele. Temos até um código especial para isso. Quando vemos algo que pode protegê-la ou destruí-la, dizemos Isto sim, aquilo não. Certo dia, coxinando num troco seco, vi quando as emas quebraram o galho do pequizeiro. O veado madreiro, que observava a brincadeira, ao longe apontou para o galho quebrado e já foi logo gritando Aquilo não. No outro dia, as abelhas, entre uma visita e outras flores, para ajudar na polinização e na produção de mel, divertiam-se com o tucano, que estava com o pico cheio de sementes de frutos do selado. Jogando na beira do rio, a arara, chegando para a brincadeira, cantou alto. Isto sim. E ainda, nos ensinou várias brincadeiras novas. Alguns dias depois, o novo amigo nos convidou para conhecer a sua casa. Uma caverna úmida, na qual viviam morcegos, uma onça, que de vez em quando passava por lá para descansar e beber água. Os raios de sol penetravam por entre as fendas da caverna. Como era bonita! Lá, nos divertíamos bastante. Foi então que ele me chamou em um canto e propôs uma brincadeira diferente. Mas eu não gostei daquilo. Senti-me mal. Muito mal. Minha mãe percebeu e me perguntou o que estava acontecendo. Não contei. Se eu contar, a mamãe não vai mais me deixar sair para brincar. Pensei. E ela ainda pode ficar com raiva do nosso novo amigo. Mas um dia de diversão e outra vez surgiu aquela brincadeira diferente. E mais outra, fui ficando triste, sem vontade de brincar. Não conseguia mais ver a beleza da amada. Um dia, não aguentei e contei tudo para a mamãe. Ela ouviu com atenção. Sentou-me no colo e foi explicando que meu corpo era algo muito precioso. Que eu não poderia deixar ninguém tocá-lo daquela maneira. E sugeriu que o mesmo código que usávamos para proteger a natureza fosse válido para o nosso corpo. Isto sim. Aquilo não. A partir daquele dia, nunca mais eu fui na casa daquele amigo. A minha mãe avisou para a família de todos os meus amigos. E acabamos descobrindo que aquela brincadeira fora feita com todos. E que eles também ficaram com vergonha de falar. Agora já aprendemos. Para cuidar de tudo que é precioso para nós, a resposta é simples. Isto sim. Aquilo não. O novo amigo? Hum... Ninguém nunca mais ouviu por aqui. Quem quer brincar com a corugia de cara limpinha? Quem quer brincar com a corugia de cara limpinha? Corre pra cá, pega, pula pra lá, acorda, roda, roda, roda sem parar. Corre pra cá, pega... Corre pra cá.